Olá pessoal do Autos e Revenas, tudo bem? Eu sou o Murilo da Fenix Multimarkes e preparei algumas ofertas para vocês. Confira! Começando com um ótimo custo-benefício, carro confortável. Focus ano 2005 com direção hidráulica, vidro elétrico e trava elétrica. Por apenas R$ 15.900. Um carro completo com um bom bagageiro. Logan 1.0 ano 2010. Por apenas R$ 19.900. Para você que busca mobilidade, um carro super econômico. Clio 1.0 ano 2008 com vidro elétrico. Por apenas R$ 14.900. Lembrando que a Fenix Multimarkes tem algumas opções de moto com uma condição especial para você. No boleto com uma pequena entrada em até 20 vezes. Procurando um carro para a cidade, super econômico. Ford Caron 2007 1.0. Carro único dono. Por apenas R$ 11.900. Palio 1.0 Fire. Completo. Por apenas R$ 19.900. Classic 1.0 ano 2011. Com direção hidráulica e vidro elétrico. Carro único dono. Com 80.000 km. Por apenas R$ 18.900. Procurando um carro com ar-condicionado com um preço baixo. Fiesta 1.0 ano 2002 1.0. Por apenas R$ 10.900. Siena 1.0 ano 2007. Carro completo. De R$ 17.900. Por apenas R$ 15.900. Um carro espaçoso. Ótimo para viagens. Eco Sport 1.6 ano 2005. Carro a gasolina. Saindo por apenas R$ 21.900. Minivan Senik. Carro com motor 1.6. Ano 2008. Por apenas R$ 15.900. Lembrando que a Fenix Multimarcas tem uma condição especial para você. Com uma pequena entrada restante até 20 vezes no boleto. Consulte todos os modelos disponíveis em nosso estoque. Ou entre em contato agora mesmo no meu telefone. 999-35-89-34. Estarei aguardando sua ligação.